Como é que é pessoal? Eu sou a Spartini, muito bem-vindos novamente a FIFA. No último episódio ficámos aqui em... temos que ir para Tóquio, aparentemente, vamos jogar ali de salvo R com o William. Já sabemos que nesta temporada dos campeões vamos jogar com os três, o William com a irmã do Alex e com o próprio Alex. Agora avançar a personalização, não precisamos mexer. Com a Kim, não lembrava do nome. Ok, temos aqui alças de ganho. Equipamento novo. Isto é um pouco à semelhança do que já havia no outro, à medida que vamos ultrapassando aqui as várias etapas vamos ganhando equipamento, as magias do Kioto, estas são fichas. E então, agora vamos fazer aqui mais um episodiozito. Haha, imagina zero. Mais um episodiozinho, mas eu gosto de cabelo assim. Mais um episodiozinho, possivelmente vamos ter que levar, e assim diz o nome, é a jornada ou a caminhada dos campeões, possivelmente vamos tentar levá-los todos. É isto, alcança os 1.200 seguidores? Vamos tentar levá-los, não sei ainda, por caminhos. Vamos ver, temos que esperar para ver. Ainda só vamos fazer o segundo episodio, no primeiro tivemos ali alguns lances, jogámos com o time, o edifício já uns bons anitos, aquela salvada preta e branca e não sei o que, por acaso foi engraçado. Tivemos acerto, conseguimos marcar tantos golos. Olha dia de jogo. Vamos jogar já com o Manchester, pois agora vamos jogar com o Willem. time, pois, como é que estamos? Ah, estamos a titular, ali no meio, sim senhora. Edita controla a equipa. Oh, não era isto. Será que ainda podemos mudar? Eu queixei-me no outro vídeo, porque nós não podíamos. Não estávamos a jogar como suposto devia ser, não é? Supostamente devia ser. Estávamos a jogar com a equipa, eu agora aqui enganei-me e acho que vou jogar novamente com a equipa, não é? Eu não sei se ainda posso mudar aqui nas definições. Definições, modo jogo, será? E personalizar controles, também não. Controles básicos, tá? Não. Ok. Selecionar lado. E não. Alterar modo de controlo, LT. Um botão, dois botões, alternativo, clássico, um. Personalizar modos, EP para os comandos, né? Ok. Para não dar este jogo, vamos ter que chegar... Com a equipa toda, né? Manchester City e todos os outros clubes, também. Sim. Ele ia rápido e não vi que tinha aquela função. Ou seja, já no primeiro ou no segundo jogo que eu fiz com o FIFA. Só sério, mas aconteceu essa merda. No final do dia, um dos clubes mais ricos no mundo ainda. Então, isso vai ajudá-los. Vamos então tentar aqui pôr o nosso... William Ingrams. Para William. Brilhar, né? Bora, bora, bora. Pressiona. 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 Pessoal, se estão a gostar e se gostam aqui do FIFA, continuem a darem os vossos likes e subscrever o canal. Caso ainda não tenha feito, partilhem aqui o vídeo. E eu agradeço imenso. Eu vou tentar... Tentar não. Em princípio, vou trazer aqui a continuação aqui da jornada. No outro, no outro, demoramos imenso tempo. Eu também fazia poucos jogos por semana. Demoramos imenso tempo a conseguir completar a jornada. Acho que só agora há pouco tempo em que eu puse os últimos episódios da temporada do Hunter. Ui! Carassas! Vou perder a bola aqui. Esparvo aqui. Mas pronto. Agora vou tentar trazer mais rápido. Isto é complicado de me gerir o tempo. Se vocês partilharem, eu agradeço imenso. Para dar a conhecer o canal e trazer mais gente aqui para a comunidade. Comunidade. O que é que é? Comunidade não me parece bem. Já está lá, já está lá, já está lá de cabeça. Graças. Ainda não. Ainda não. Vamos buscar, pá. Oh, Rich. Não eras tu. Vim buscar, mas... Oh, carassas! Continua a tentar, Wellington. Continua a tentar, né? Acho que conseguias. Carassas do guarda... Oh! Falhou, oh! O guarda... O guarda... Rich falhou e a gente tirámos para fora. Gente estúpido. Agora... O scanner Tony Williams não tinha feito a clima da Liga do Premier, então... Não, não, não. Mas ele não ajudou a ganhar a Copa Liga, claro. Mas não se restete isso. Eu acho que eu não me pergunto. Eu me pergunto se ele tem a confiança, realmente, para dar pra nós grandes desafios. Nós verá. É uma grande temporada para ele. É a gente, Martin. Sim. Ele é esse tipo de character, de todas as contas, que precisa se sentir amado. E é o trabalho do Manichão de fazer isso, para conseguir a melhor posição. Ele tem que fazer isso, ele tem que ter um jogador no campo. Tentar encontrar o Alexandre Sanchez. E havia um perigo, mas ele foi cladido. E é o Pogba. Essa é a chance de entrar na luta. E o jogador. O que é isso? O que é isso, Bernardo? O que é isso? 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 Nós tivemos uma jornada incrível aqui. E é um lugar fascinante para visitar os torneios pré-season. Dê-nos uma chance de fazer isso. Alguns dos governadores sentem que o viajamento é um pouco muito. E é uma razão comercial, não uma razão de futebol. Eu acho que os cientistas de esportes vêm na rua. Aqui é o Matta. É uma excelente cruz. O que é isso? Ah merda, não ficamos com a bola. É nossa, é nossa. Já está, já está, já está. Quase, quase, quase. Estamos de chegar bem até. Mas também é um pouco diferente do meu tipo de jogo. O Pogba. O que é isso? O que é isso? Parou-te o cérebro. Hã? Falta de açúcar. Caraca. Ui. Ah, que sorte. Vai, 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 vai. E é o William. Essa é a forma de ganhar a bola. Para o William. Esse os gás estão à rasca. Oh cabrão. É que ele ia mandar para fora. Acabou-la. Você achou? Não. Fogba. Nemanja Matic. Ih, já ia desmarcar. Olha lá, sozinho em cima. Fogba. Não estou a roubar gols ao homem. Ao homem. Como é que ele está? 6.5, pá. 6.5 que é um pouco baixo. De esta abertura na fase da grupa. 6.5 que é muito baixo. Já foi. Já foi. Já foi. Boa trabalho pelo jogador. Ah, não dá para marcar. Vamos tentar fazer aqui uns passinhos. Agora não podemos é ter... Essa qualificação, não é? Ah, paca merda. Toda a bola. Estão jogando o seu objetivo. E eles estão saindo com a bola. Que isto? Uribe. 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 Ganhou, ganhou. Eric Bailly. Foi. Já foi. Já foi. Já foi. Alexis Sanchez na primeira meia. Maravilhoso bola. E aqui é Paul Popper. Acabou o atalho. Uribe. Agora o Rodriguez. Ainda está um bocadinho lento. Agora o Rodriguez. Eles derrotaram a bola por essa intercessão. Ui. Se passa, se passa. Eu sei que ele é lento, mas ele tinha uma pastilha do caralho. Se calhar tem que começar. É... A rematar, não é? Então, ninguém ganha bolas de cabeça, pá. Uribe para alta. Aqui eles estão no atalho. Não diz nada, senhor árbitro. Não tem subsituir ninguém. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Já foi. Já foi. Já foi. Para a mata. Para a mata. Já fiz merda. Uribe. Porcaria. Manipo. Por que eu não gosto de jogar? Ele está saindo. Ah, caraças. A bola era para ir. Era a deslizar. É uma ferramenta para a América. Ok. Vamos roubar o cerário. Como é que é? Passar para os olhos, pá. O que é que se passou aí? Não. Vamos a bola, pá. Ui. Perigosíssimo. Não consegui manter. Nemanja Matic. Bernard. Boa, boa. Vem para dentro. Está na linha. Bora, bora, bora. Tu consegues. Ui. Ui. Hehehe. Toma. As cara, caraças. Muito bem. Ela é a Prematok. O que é possível? Não precisamos de muitas oportunidades. Só precisamos de finalizar. Ouça o Mourinho. Só precisamos de finalizar aquelas que nos dão. Temos uma oportunidade de um gol, pá. É disso. Ah, mas agora estamos à esquerda. Ah, mas não vais para a bola. Uribe. Peralta. Tem números que estão na frente. E parece que é perigoso. Agora, Williams. Ah, agora. Aguilar. Estes fãs sabem que não há muito tempo para trocar essa passada. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao Atric, Willem. Ainda vamos ao Atric. 74 minutos. Temos muito tempo. Ok. Começamos bem. Estamos a começar bem a época. Ora. Será que a gente vai fazer misto? Quer dizer, com misto é tipo... Fazemos um bocadinho do... Ah, merda. Um bocadinho do Willem. Um bocadinho do Alex. Um bocadinho da Kim. Ou vai ser separado. Fazemos tipo... Ui, ganha. Graças. Fazemos tipo o Willem uns quantos jogos. Fazemos tentar um acontecimento e tal. E a gente vai parar o Alex. Pode ser assim, não é? O Balder está quieto, pá. Estou indo para trás bem como uma equipe agora. Pressiona. 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 Ah. Tanto. Tantinho. Escanteio. Esse corner. Está mais em inglês. O que é que eu estou a fazer ali fora? Estou estúpido. Redes, mora, 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 mora. Quase, quase que bati em mim. Opa, está sozinho. Estou indo para o Altar. Estou indo para um estúpido, caráxias. E, ah... Não trecho para o golfeiro. Não. Você poderia ter salvado essa resolução. E, ah... Errera. Oh, mal jogado. Até deu, mesmo assim, ainda deu, ah? Um empate com uma intersecção. Deve ter sabido quanto tempo há. Isso não foi o mesmo. O que é que eu estava comentando? Tanto. 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 Poca merda. Ok. Temos o Willem. Ah, não temos nada do Willem lá à frente. Aqui. Defender. Corta a bola. O que é que é? Ih, o VAR não sei das quantas. Vai lá buscar. Elas não querem. E a gente leva a bola. Oh! Oh! Mas bem, bem. Boa vitória. Boa vitória. Oh, mister. Chega bem. Tá bem. Tem uns pontinhos aqui. Ó. Mestre. É a vitória. Os golaços. Muito bem. Ah, Marquesi. Marquesi. Ok. Primeira etapa superável. Um grande estilo. Grande estilo. Ok. Ponto ação. Vamos embora. A gente ganhava pontes. Era para evoluir. Nossas. Qualidades. Passa. Vamos. Vou levantar um pouco. Um. 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 Revenção reguladora. Espero que seja contra os ventos. Fiquem ententos. E agora vamos jogar para o Hunter. Vou jogar para oанняka. Ah, estão. Vamos jogar com o Hunter. O Run-T恤. Temos o penteado, o crack, a falsa crista, o afro, braço direito temos as tatuagens, braço esquerdo temos mais tatuagens, aqui por cima e tal, temos aqui o equipamento que é as esteiras, boa, vamos por aqui, como é que estão as outras, como é que estão, faltam mais um M2 que a gente vai por, esquerda rosa, esquerda rosa, ok, oxe, estou a ver, aqui, Tokyo, ah Juventus, então vai ser sempre assim, um, 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 Minha idadezita, muito novinha. Tenho que ver como se pede, já não me lembro. Eu sou Martin Tyler, e me convidando para este turno de temporada, é Alan Smith. Já foi, já foi, já foi! Carassas! Era um passão! Eu ia fazer cabum lá dentro, cara! Pressiona, funciona! Ah, assim é mais relaxante. Só temos de ficar aqui à espera que eles dêem a bola. Isto também é mais difícil, não é? A formação, e realmente capaz de causar problemas aqui hoje. O evento está ligado lá. O sistema que nós pensamos que eles vão ir com, é 4-5-1. Aquele um estriker vai precisar de um suporte. Sim, não queres que ele seja deixado. Carassas! 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 Bem jogado, pessoal! Bem jogado! Bem jogado! Sim! Não de longe! Ele realmente fez visitar, não é? Carassas! Matuidi! Alexandro! Bem, agora eles ganham a bola de volta no meio do parque, por interceptar aquele pass. Griezmann! Tem que me afastar! Só trabalhando para tentar encontrar uma abertura. Griezmann! Vai, 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 vai! Goal! O time! 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 Comecemos bem! Vamos ser bem lançados! É uma maravilha habilidade para ter, não é? Com o Hunter. É tudo para tentar fazer o jogo. E a bola está também. A bola está em cima da sua seleção. 1-0 aqui. E o Ronaldo. Quem se chamar da seleção? Espera. Espera. Ah, Ronaldo, é verdade! Aqui é Douglas Trostor. O que é que eu estava aqui? Felipe Luiz. Vai, vai, vai. Põe na linha. Ah, põe na linha. Eu estava sozinho, pá. Diego Godin. Ok. É Alex Hunter. Isto poderia levar a uma chance. Foi uma boa jogada de ataca. Hunter! E o gol foi de volta. Vamos fazer isso. Deve ter ido mais um bocadinho. Ah, merda. Tanta gente e ninguém deu de cabeça como deve ser. O quê? Fiquei no chão? Ah, não, não, não. Não pode ser, não pode ser. Não, não parei a bola, não parei a bola. Vanta, Hunter. Oh, caraças. Não, não. Isto, estamos em pé. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Passa nada. Só uma dorzinha no... Espera, no quê? No cotovelo? Vês? Não tens nada. Não tens nada, hein? Fica bem, fica bem. Vá, passa lá essa merda. Nos vamos lesioná-los no primeiro jogo, Hunter. E grande hospitalidade. Sim, definitivamente, Martin. Nós gostamos. Acho que os jogadores têm também. Entre os jogadores, eles vão sair e realmente experimentam a cultura deste bom país. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Acho que foi para os ventos, mas continuou a ser o Ronaldo. Muito cuidadoso com isso. Corta. Obrigado. Agora mais isso. Ui, já estou bom. Oh, graças. Coque. Felipe Luiz. Eu acho que... Um gajo no mar. Ha! Pode virar para fora. Coque. Hunter. O Griezmann. O Griezmann. O Griezmann. O Griezmann. O Griezmann. O Griezmann está lá. Muito bem. Vais fingir que eu vou para aqui. Eu vou para ali. Toma, já fiquei com a bola. Toma, cabrão. Matuidi. O Ronaldo. Aqui é o Douglas Costa. Essa é o seu jogo, não é? Interceptando. Está, está, está. Está, está, está. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oh, caraças. Canto, canto. Canto. O que é isso? Aloysio. Está, está. Conquerido. Vem, vem. Alex Hunter. Falhar. Não, Hunter. Ias ir buscar, cara. Mas não posso não, pois fico fora de posição. Temos que ir a 8.3. A gente precisa marcar mais um golo. Isto um golo não é nada, pá. Um golo é perigosíssimo. Eles vão lá uma vez. Oh. Uhu. É a primeira parte, um chaves. É a primeira parte, um chaves. Ipa. Primeira parte, um chaves. Para ver se a gente consegue marcar mais um golo. Para descansar um bocadinho. Pelo menos. Pelo menos tivemos uma falhazita. Boa, boa. 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 Então, eu me pergunto se isso vai continuar na segunda parte. Graças. Jimenez. Ele tem algum espaço aqui na posição ampla. Oh, merda. Está muito alto, pá. Aleksandro. 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 E isso vai acelerar o perigo. Miralem Pjanic. Ele fez algumas coisas muito boas nessa primeira parte, não é? Alex Hunter. A análise de Alan Smith. Sim. Foi um bom primeiro 45 minutos para o chaves. Ele ganhou a bola com esse objetivo. E ele foi central para a maioria das boas coisas que a sua equipe fez. Que isto? Era para mim? Boa. Tinha alguma moto? Ou o que? Que a gente ficou rápido. Mas também não se estica. Boa. Oi. Está fora de jogo. Está fora de jogo. Está fora de jogo, pá, a fiocap. Olha, funciona, funciona. Próximo dia. Não está aí a brincar, hein? Agora Tomás. Oh, caraças. Mal passo, pá. Estou por pouco mesmo. Onde é, caraças? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tipala. Não, mas ninguém tira a bola. Oh, Lucas. Não, não, não. Oh, oh, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, vai fazer cocó, pá. Espera aí. Tira, tira. Boa, boa. Não tínhamos lá ninguém. Vai, vai buscar tu. Felipe Luiz. Oh, caraças, mas estes gajas estão a fazer os passos tão... com tanta força. Já para mim, há bocado foi o que foi. Estou para o meu amiguinho também. bem. Isto cedo, não se põe. É Alex Hunter. Oh, Hunter. Brincos com esta merda. Agora Tomás. Puma! Puma! Grande save. Bem, ele não deveria ter tido um peito ali, mas ele é tão agil, esse Keeper. Oh, caraças. E eles o deram. Miralem Pjanic. João Cancelo. Cristiano Ronaldo. Ele o deram, Ronaldo. Tomás. Hunter. Hunter! O golfe ainda estava em jogo. Olha, vai! Olha, queres ver? Estou a brincar com esta merda toda logo, caraças. De nada a ser uma formação deste jogo para o Atlético de Madrid. Mas eles o deram com um controle razoável. E eles o deram. E eles o deram. E o resultado, acho que, ainda em alguma dúvida, vai favor a sua vitória. Vai, está aí no ma... Oh, caraças. Ah, era bem, Griezmann. Era bem. Boa, boa. Até na posição, caraças, pá. Na posição, caraças, curtei bola e não deu nada. Boa. Corta, corta. Ui. Ai, 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 ai. Foda-se, estou-me a agarrar, pá. Estou na árbitro, como é que é? O que é esta merda, pá? Ui, já estou fora da posição. Vem. Está lá, está lá. Conseguimos o Willem, conseguimos o Hunter. Agora só falta conseguimos o Kim. Estamos no Japão. Está aqui. Está aqui. Alex Hunter. Certamente vamos manter um olho no seu Atlético de Madrid. Só pode, não é? Estou muito feliz com a sua performance aqui. O que você fez aqui? Estava sempre o homem para assistir. Eu não podia deixar o Tabs no momento. Ele estava a correr muito bem. Não sei se é nosso irmão também está a jogar titular. Não me lembro do... Fico nos treinos, a gente correu-nos muito bem. Não me lembro se passámos... Mas acho que sim. Acho que sim. Acho que tínhamos de passar também a titular. Não sei. Logo se vê. A princípio, se calhar, agora vamos fazer o jogo dela. Até não agora, mas... O próximo, acho que é o jogo dela. Vamos ver. Vamos ver, caraga. Vamos meter a bola no fundo das redes. Vitória bem arrancada pelo Atlético de Madrid. Parece confortável de entrar o ataque. Vamos ver o meu amigo Alex Hunter dominar a época. A pré-época. Ok, metemos assim mais nada. Aqui mais coisinhas e tal. Guarda-roupa. O que me interessa? Estar aí. Espeto. Pescoço, tatuagem, pescoço, nuca, um diamante na nuca. Ui! Aqui tem mais. Ok, já está tudo. E aqui temos duas. Temos aqui uma plantinha e uma explosão solar. Agora as esteiras. Umas pretas. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver se é o que é. Caraca, muito sempre para o lado. Aqui é a nossa irmã ou não? A gente já pegou este cara, eu... Jogou enquanto... Jogou com o Alex, é claro. Jogou! Muito, muito divertido. Agora vamos jogar contra o William. O que vai ser por raro. E não sei então como é que vai ser com a nossa irmã. Se vamos realmente jogar com ela ou não. Em princípio sim, mas se calhar não será para já. Bem pessoal, agradeço o facto de ainda estarem aí. Hoje vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!